Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Só na paz, aí sim. Eu me perdi aqui no mapa. Encontrei esse caminho aqui, não vou encaixar esse. Tá. Acho que é seguindo o... seguindo o rio aqui. Ó, mas se puder seguir aí também o reboot, ele faz alta faz aí, gente boa. Subaki também. Ligar mais uma vez, viu? Subaki pela... pela Conquizinha. Tô ansioso pelo seu... seu Subatom. Vou trazer umas surpresinhas pra você também. Não achei que era livre. Tá. Onde tá esse decócio agora? Parece que é tipo uma ponta de um... uma pedra... com uma flor... uma... flor... uma árvore... Tá. Se é o mago do mal ou o mago do bem? Então, sou da Sonserina. Acho que já indica mais ou menos, né? Sou um aluno da Sonserina. Tenho que fazer as honras da... da casa. Um saco aqui, lá. Eita, tem um bichinho aqui. Tem um bichinho aqui. Não quero enfeitar você, bichinho. Só quero encontrar o meu caminho. Só quero encontrar o meu caminho. Gente, onde fica esse lugar? Gente, onde fica esse lugar? Eu não quero enfeitar você. Incendio. Falei. Tá. Caraca, pra onde eu vou? Mas, por enquanto, tô bonzinho. Mas, logo, logo, vou aprender as maldições. Pra dar uma avada aos amiguinhos. Será que é aqui? Se não for também... Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Vou aproveitar pra fazer a missão de Merlin. Que velho! Ah... Se eu dou um negócio lá... Eu vejo vários chutes de jogo. Uma galera fazendo... Magumau tropando os bichos no meio da escola. 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 Chega de ser bonzinho na vida real, né? Aproveitar a ser mal alguma vez na vida. Tá. Tá. Merlin, o que é pra fazer aqui? Abandonaram há muito tempo. É velho! Ah, eu tô super perdido agora. Aproveita pra ver essa coisa. Mas de jogo, ó, é maravilhoso, viu? Eu prometo que eu tô curtindo demais. Tem seus probleminhas? Tem. Tipo, na hora da batalha, eu acho que... Pra mim ainda tem muita dificuldade nesse sentido. Revelho! Tem a história. A história parece ser meio mais ou menos, mas... Acho que tá bom. Tá. Ele pede pra eu colocar o fogo aqui e o resto. Eu só fico namorando ele. Me parece que não roda direito. E muito menos em live, mas eu acho muito falado. É. Parece que um saldo no PC tem que ter um PCzinho bom pra poder rodar. Que esse jogo aqui é pesado. Ah, safadinho. Ok. É um aqui e o outro lado. Bora, corre. Corre, bruxo. Corre, bruxo. Corre, bruxo. Corre, bruxo. Corre, bruxo. Corre, bruxo. Mais ou menos isso. Tá. Pode ter alguma coisa à distância. Hummm... Quem eu acho que eu ainda não tenho... Que seria bombada. Sol se tem como muscul吐. Será que é isso? Não. Será que é um terceiro? Nossa senhora. Mano do céu. Como que eu faço isso? Mano, tem que ser muito rápido. Mano, tem que ser muito rápido. Mano, tem que ser muito rápido. Deu? Caraca. Caraca. Essa foi... Foi radical. Corre, mano. Ok. Vou tempos para o mapa agora. Que eu estou perdido. Porque esse mapa aqui também não ajuda, mano. Que patinha é essa? Também tem o rio. Será que é desse senhor o rio? Vamos chamar o hipoglifo, vai. O hipoglifinho, vamos voar. Boa, bicho. Boa, não. Calma, gente. Ainda não sei voar com o bichinho. Ele é novo. Boa, bicho. Avante, assaltiva! Avante! Tá. Vamo ver se é descendo o rio. Porque eu vim de lá Nossa, aqui é a segunda pedra E isso aqui é o primeiro cenário que eu vim É o primeiro cenário que eu vim Tá, então eu tenho que subir o rio Tá vendo? É a segunda parte, montanha Depois tem esse tronco aqui e um lugar destruído Ruínas Tá, vamos lá Eu desci aqui Eu encontrei o rio Com Esse lugar aqui Hoje tem gente aqui Desce bichinho, desce Quero lutar Eita Tá aí fora Ah, nada a ver Cadê o outro? Aí pegou, pegou o titula Aqui eu já entrei nessa caverna Esse é a segunda parte do mapa Que é essa montanha aqui Aquela montanha aí, perdão Tá, tem algum inimigo vivo ainda Tem algum inimigo vivo ainda Acho que não Acho que não Não, beleza Não, beleza Então, acredito que é subindo o rio Tá, vou subir o rio Desse lado aqui Ó, tem a estrada, tudo bonitinho Dentro dessa é por aqui Um safado fugiu, né? Tá, vamos seguir essa estrada Pelo de Vila Lata A árvore torta que o mapa indicou A torre decadente não deve estar muito longe Ah, é isso aqui? Meu Deus Tá Achamos a árvore torta Mano do céu Isso aqui é uma árvore torta Tá, agora temos que achar a ruína Será que a ruína é onde eu estava antes? Não, beleza Tem alguma coisa ali Tá Tá A árvore torta que a ruína é bom Mas ela precisa Beleza As ruínas aqui, ó E a torre decadente O local indicado no mapa deve ficar ao sul daqui Beleza Então agora eu tenho que descer Obviamente tem que seguir aqui Tem inimigo Ah, então é aqui Caraca, meu O mapa mais estranho Meu Deus Tem muita gente Tem muita gente Não, não, não Lumos não Lumos não Tem inimigo Eu queria um guisado O que temos aqui Ah, mas dá jeito Me viu Pera, já que me viram Não, vamos lá Não tem Não tem Ah, então é aqui Agora já está live o revelio e aí está você tá fugindo tá a poçãozinha Accio! Levionco! Tá... Talvez eu tenha mais sorte no alto da torre. Hum... Não é o melhor lugar. É que tem muito... Ah, mas não adianta não usar esse negócio aqui. Calma, cara. Ah, o outro fugiu. Não fugiu não. Tá aqui. Incendio! Não fugiu! Não fugiu! Deboote! Valeu, meu querido! Esse é o local indicado no mapa. É melhor eu ficar em carta. Tá aqui. Já que eu tô aqui brigando, vou agora brigar. e aí e aí e aí e aí e dá para subir mais aí velho e a roda esse vai e eu tô vendo que eu vou me ferrar com aquele gigante e castelo esconde todo tipo de segredo que vai te notar que vamos encontrar o revelio o incêndio a quem tem nada o revelio de outro explorar bem já tem coisa escondida Não, eu já não me vi. Errei. Não, errei. Roubar os espelhados, não é? Cadê o Feliz? Expelliante! Descubra! Classe! Expelliante! O cara fica lá em cima, mano. Eu tenho que pegar ele. Tá. Eu tenho vários caminhos. Deixa eu olhar aquele lado lá. Vamos ver se tem baú, alguma coisa. Alô, Romoro. Olha, Alô, Romoro. Opa. Vamos embora. É o trágico, não é? Opa. 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 Pula, não tem nada. Pula. Ai, peraí, peraí. Voltei, voltei. Tá ok. Reveio. Ai, quem me viu? Pode me ver. Calma gente, calma. Não, não. Não. Vai pagar. Uri. Não. 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 Uso, pução. Uso, pução. Caraca. Agora eu vou ficar com vocês Ah, não pode ir não, bichinho Incendio Comigo Os caras estão ficando cada vez mais difíceis Agora não É muita gente ao mesmo tempo Tá, tem que descer né, então deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima Tem bastante baú O que é isso aqui? Uau Uau Não esperava pra essa Como assim esses espaços tão cheios? Vamos lá, vamos jogar coisa fora Ah, esse aqui Ah, quero esse Ah, destruir Só vou destruir porque esses aqui são baratinhos Destrói Beleza Mas a albuvinha, quero colocar a albuvinha clássica Pode jogar fora Pode jogar fora Hum Aumentão de defesa Mandei Depois dessa missão, não tem coisa pra colocar Depois dessa missão eu preciso prender Pro bruxão Pro bruxão Tadinho e vinho Lá O bruxão aqui tá sem hordas Qualquer roupinha de susserina Qualquer roupinha de susserina Qualquer roupinha de susserina Beleza Beleza Tá, o jogo tá me dando muita poção E como que eu saio daqui agora? Só que eu vou subir aqui de novo Agora, gostei Achei maneiro esse negócio Tá Não tem nada Aqui em cima tá alguma coisa, deve ter né Mano Esse lugar parece um labirinto, cara Eu já não sei nem pra onde eu tô indo Só tô indo Só tô indo Hum E pra me perder é bem fácil Mano Não tem muito item aqui Ah, talvez eu vou ter que jogar mais coisa fora Se eu soubesse que eu ia pegar muito item Teria vendido as coisas que eu já tinha Que o bruxão aqui precisa de dinheiro Eu tenho coisa Estupefaça Tem estupefaça? Toda hora fala pra mim usar estupefaça Mas não tem estupefaça? Estupefácia na defesa, interessante, eu não sabia não. Olha lá, o jogo está me dando muita poção, vou ter que enfrentar o Drasko lá que eu vi, muito suspeito Samaria aqui, tá, pra gente não tem nada, simbora então. Qual o caminho, eu já me perdi quase todo, beleza, aqui não tem nada, tá, essa aqui é pra lá, então deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. O que eu fiz, faço a menor ideia. Ativei algo, ativei, agora o que? Eita, tá, tem mais coisa aqui embaixo. Não sei se eu vou cair daqui ao morro, certeza. Vai descer normal. Muito vice-boa. Ai, quero pegar da costa, beleza. Hum, interessante. Que merda. Pra que isso gente? Tá, gente. Vamos embora, né? Vamos receber um... Descendo! Incendio! Você é... Protego! Vai! Eita, que isso, calma! Calma, meu jovem, calma! Calma, meu jovem! Uma coisa de cada vez. Mas não é ele. Calma! Vai, pata! Incendio! Protego! Não vai demorar muito! Calma! Não vai descer não, calma! Eu estou muito apelou em... Eu estou muito apelou em! Descendo! Lato! Com frigo! Isso vai ser o melhor! Incendio! Não precisa ir! Não precisa ir! Com frigo! Ainda incêndio. Confirmo. Flávio. Descente. Incêndio. Ainda não. Flávio. Ainda não se salvar. Incêndio. Flávio. Flávio. Caraca, gente. Caraca. Flávio. 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 Não. Confirmo. Incêndio. Flávio. Suspeitiços. Reconcertei muito. Incêndio. Flávio. Flávio. Confirmo. Descente. Flávio. Flávio. Confirmo. Flávio. Aca mano do céu. Ok. 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 Já tá cheio de novo. É um saco, tu enche roupinha. Tem que começar a jogar tudo fora. Vou jogar só os verdinhos fora, que são os mais baratos. Hum, mais um lendário. Tá cheio de lendário agora. Não sei falar, desculpa. Põe a minha máscara. Cadê a minha máscara? Ok, beleza. A máscara de hospício. Ok. Que valor. Pegar. Beleza. Mano. Mano, como que eu subo lá agora? Você quer que subiu um, você quer que subiu o outro. Tá bom. Mas tem escada, tem escada. Nem vi que tinha escada. Tudo isso pra pegar uma moeda de uma moeda, literalmente uma moeda. Mano, eles estão me dando muita poção, mas muita poção mesmo. Eu tô... é com medo. Ok. Reveio. Aqui não tem mais nada. Vamos lá, a maior poção. Ah, pega a varinha do Rolando. Tá. Vamos achar a varinha dele. Peguei a varinha dele. Reveio. Ai, gente. Ok. Enfim. Meu Deus. Eu tô aqui pra onde? Reveio. Tá. Reveio. Reveio. Beleza. Reveio. Tá. Kiyo. Bó. É um forte. Pelo amor de Deus. Um fortelishing. No forteorrano. É um forte нашamos coragem. Tá, vamos lá descer, não, não é esse aqui não, qual que é esse aqui não, eu vou ver esse. Hum, não, vou pegar esse de um encontro. Revelio! Eu não acredito que não tenha deixado ela passar nada. Vamos lá, meu, mais doente. Com o frigo. O que está lá fora? Glast. Incendio. Frandeiro, superfile. Arremessa coisa, ela arremessa coisa. O problema é, cadê as coisas para arremessar? Não, cara, vai pagar por isso. O que aconteceu? Descendo. Incendio. Não vou parar até com o celular. Falou, você falou, você falou. Eu não vi o que você falou, moço. Tarde demais para descobrir os erros dos seus atos. Exato. Pô, buchão. Revelio. Tem coisinha aqui. Tem coisinha aqui, beleza. Luva de duelo reforçado. Tem espaço ainda, senão vou começar a jogar fora. Tem mais aí, beleza. Vou deixar aí, por enquanto. Então, bom que eu não pedi... Revelio. Ainda, ok. Parece uma prisão aqui. É. É literalmente uma prisão. Meu Deus do céu. Ok. Tá uma árvore, gente. Porque tá calor demais. Por sorte, já achei a sua varinha, senhor Ox. Claro. Tô a varinha. O que é isso aí? Achou a minha varinha e... Achei. Você estuda em Hogwarts? Temos que te levar para um lugar seguro. É perigoso. Tá tudo bem, senhor Ox. Já lidei com esses duendes antes. Por Merlin? Ou você tem muita sorte ou é muito talentoso. Como me encontrou? A Adelaide é minha amiga. Ela tava preocupada com o seu envolvimento com os apoiadores de Remrock. Uh, e com razão. Não consegui cumprir minha palavra no acordo. E quando eu disse isso a eles, acabei vendado e trancafiado. Passei tanto tempo naquela cela infernal que esqueceram a minha existência. A roupinha toda bonitinha, chefe. Não consegui cumprir algumas coisas. Se ao menos eu pudesse recompensar você. O cartão, o óculos. Ditos duendes me roubaram até o último nuque. Mas eu ofereço a minha profunda gratidão. De verdade. O que você ouviu? O senhor disse que ouviu algumas coisas? Ah, é uma história triste. Acho que sei como a vingança infeliz do Remrock contra os bruxos começou. Apesar da criação de dragões ter sido proibida pela convenção dos bruxos de 1709, o Remrock encontrou um acampamento ilegal. Ele era jovem e ficou fascinado pelas criaturas. Ele passou a visitar o acampamento em segredo sempre que podia, sem ser notado. Após semanas espionando, ele finalmente criou coragem para falar com o bruxo no comando. O Remrock queria se juntar a eles e ficar perto das criaturas. O bruxo deixou a varinha cair e o Remrock aproveitou a oportunidade. Ele a apanhou e foi devolvê-la como uma forma de se apresentar. Mas o bruxo ficou furioso ao ver um duende com uma varinha. Ele deu uma surra no Remrock e que quase o matou. Desde então, o Remrock despreza os bruxos. Ele acha que todos são cruéis. Se não me engano, o senhor fala grugulês, não é? Sim, e os lacaios do Remrock não faziam ideia. Sempre me interessei pela cultura dos duendes. Descobri desde cedo que queria ser um comerciante de metais. Não foi nada fácil aprender o idioma. É bem complexo. E a minha memória já não é a mesma de antes. Mas após décadas trabalhando com bons duendes, quase me tornei fluente. Ai, meu Deus. É o que eu acho, pelo menos. Que bom que pude ajudar, Sr. Oaks. A Adelaide tem muita consideração pelo senhor. O sentimento é mútuo. Ela aprendeu com as minhas negociações, sempre analisando minhas corujas detalhadas. Ah, se eu não tivesse me envolvido com esses monstros, uma lição que não vou esquecer. Ter a minha varinha de volta é como reencontrar uma velha amiga. Tenho que voltar pra casa e avisar a Adelaide que estou segura. Ah, essas frases são um isque. E você vai ficar bem. Vou ficar bem, Sr. Oaks. Volte para Adelaide. Ela está mais preocupada do que o senhor. Ai, não vejo a hora de rever a minha querida sobrinha. E depois pretendo fazer negócios bem longe daqui. Obrigado. Que a vida e convence você pelos seus atos. Cuide-se, colega. Ah. E me deixa. O senhor o que teve sorte. O bando do Renrock nunca teria libertado ele. Vou querer me ajudar. Eu sou um aluno. O que é o que ele faz? Se parar, sabe? Ok, então, né? Ok, ok. Hmm, tem uma pesinha lá pra cima. Reveio. Então, gente. Não sei pra onde eu vou. Ah, tem alguma coisa aqui em cima. Vou deixar para o que está. Hmm, já sei onde é. Pelo menos eu acho que eu sei onde é. Não sei se eu confundo. Não. Ok. Acho que não é aqui, né? Vai em cima, talvez. Vai em cima, talvez. O fake é... É saquinho de moeda, né? Vai ser grande coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma entrada por aqui. Ah, é. Vamos embora, vai. Vai ser grande coisa. Agora eu acho que eu me perdi. Aqui que é aquela sala. Ah, acho que é por aqui. Beleza. 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 Eu vou ter todos uma sala aqui. Beleza. Reveio. Oi, Linus. Como que você está, minha querida? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Será que é aqui? Não. Reveio. Estou bem também. Reveio. Não dá para ouvir você direito. Eita. Então, espera aí. Vamos tacar uma nessa hora. Vamos tacar uma nessa hora. E agora, Linus, está normal? Se achar Camille baixo ainda, eu vou baixar mais um pouco o jogo. Ah, olha isso aí. Às vezes pode ser minha voz de sono. Minha voz de sono às vezes supera a minha voz normal. Olha lá. Eu falei que ia inventar o Drasgo. Será que é isso? Será que é essa brincadeira, gente? Obrigado, Linus. Obrigado por ter falado aí do som. Eu não gosto da cara desse acampamento. Não, acho que não precisa batalha, não. Falei fora. Olha, Linus. Olha que bonitinho que eu ganhei. Vou evitar que você está aqui. Vou ir por grifo. Agora eu posso voar. Só que ainda vou ter que trocar o bichinho. Não gosto da cara desse acampamento. Claro, vai. Beleza. Próxima missão. Fantasma, nosso amor. Pedrafico doméstico. Leomu. Nada a raiz. Vamos ver o que essa menina quer. Eita. O balão. Será que é a história do balão? História. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Volta. Volta. Oh, meu Deus. Volta, volta. Volta. Sobe, sobe. Beleza. Mais rápido as altivas. Nossa, para controlar o... O fogo e fala... Pior do que a vassoura, mano. Ou eu sou péssimo voando? Tem essa também. Calma, vai pegar cada vez. Agora pega aqui. Errou. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. 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 Beleza. Vambora, amiguinho. Olha esse cenário. Olha esse cenário. Olha a mais bela. Onde está essa menina? Essa menina está longe pra caraca. Pior que... No mapa não aparece onde ela está. Dois em um metros. Aqui. Ok, eu não tenho nada por aqui. Vamos pegar esse pra voar. Não tem nada por aqui. Por que não dá para ficar voando muito longe não. ... Não tem colega. Beleza. Calma. Deixa eu daria esse peixinho aqui. Vou tentar passar perto de um check point Pra poder voar depois Ah só falta um aqui Vou passar aqui primeiro Só pra deixar registrado Isso aqui ajuda muito depois pra poder viajar Aí de lá volta a menina Pra ver o que tem que fazer Aí depois vou pra Missão principal Simbora Como que ele chama Azul Não é Azaltino Não é Azaltino Ah vai até que é criativo Simbora Vai passando aqui no check point Simbora 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 O outro check point Era aqui pertinho Vamos pegar esse aqui primeiro Opa Tem missão do balão Aproveitar né Opa Passar por aqui de novo Abaixa 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 com o grifo Beleza Ok Mano Mano Não tinha essa menina ofensiva Ela pegou muito pra caraca Não tem permissão de vir aqui Ok então Não tem permissão Não tem permissão Não tem permissão Asaltiva 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 Beleza Ok Tá vindo da casa. Um veículo. Um cara sai dele. A minha coisa é ver isso. O que foi? Algum problema? Duendes são o problema. O bando do Rainrock. Aquelas criaturas me emboscaram. Nada mais é seguro. Preciso de alguma coisinha para me defender se encontrar eles novamente. Uma poção máxima seria perfeita. De alguma coisinha para me defender se encontrar novamente. Uma poção máxima. Tem razão. O mundo está muito perigoso. Melhor se precaver. Aqui. Use com sabedoria. Farei isso. Pode ter certeza. O bando do Rainrock. Não vai me derrubar. Eu devo tudo a você. Por favor aceite este presente em retribuição por sua ajuda. Tô de vassura mesmo agora. Tô de vassura mesmo agora. Opa, opa, opa. Vendedor. Aproveitar. Vamos vestir as coisas. As menores coisas aqui. Comenta e seis. Comenta e seis. Eu vendo os outros dois. Tá, vou ser. É, vou ter 96 dois. De jeito. O problema. Isso aqui tá com uma maioria boa. Vou deixar guardado por enquanto. Pra vocês aqui. Vou vender tudo. Eita. Pra saber que isso aqui também. Posso melhorar ele depois. Tá, chapéu. E casaco. Não vou vender. Caraca, isso aqui tá. 53,55. Caraca. Ok. Eu ganhei alguma coisa da varinha. Não ganhei. Ah não. Eu só tinha pegado a varinha do cara agora. Verdade. Olá. Olá. Tem alguma coisa à venda? Olá. Não é todo dia que vejo alunos de Hogwarts por aqui durante o ano letivo. Sou pinha dragon ao seu dispor. Eu posso ir. Tem alguma coisa à venda. Enfim, quanto quiser. Olha o que eu quiser. Você é parente da Nora Threadwell? Sou sim. Ela é minha esposa. Brilhante historiadora. Sabia que ela estava fazendo sobre a vida e obra de Merlin? Na verdade, eu já a conheci e ela me contou sobre o trabalho. Agora também faço parte disso. Ah, que maravilha. Então você também deve ser brilhante. Em todo caso, espero que lembre de mim sempre que precisar de artigos para viagem. Foi um prazer te conhecer. O que a senhora tem para vender? Vamos ver o que você tem para vender. Quer dar uma olhadinha? Não foi o que eu quero, moço. Eu prometo que você não vai se decepcionar. Reposso chinês, não. Vendidos, não. Não drago a outra, não. Máxima. Máxima. Poção. Ah, poção. Até que vale a pena ela aí. Compra. Não, não. Eu prometo que você não vai se decepcionar. Beleza. Vamos vender. Tu não. Tchau. Tchau. Não imaginei que eu é quem acabaria comprando. Tchau. 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 Tchau.